Ah, tomei o gol, velho. Não acredito, mano. Ué, quem tá batendo? Olá, rapaziada. Começando mais uma live da TV Alphiverde aqui com vocês. Ixi, calma aí, rapaziada. A campainha tocou aqui, ó. Calma aí. Não sei lá essas horas, hein. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, que foda, mano, caralho, eu vou vestir essa camisa agora. Ah, não, OneFootball, essa aqui eu visto com orgulho. Essa aqui eu visto com orgulho. A camisa da OneFootball eu visto com orgulho. A camisa da OneFootball eu visto com o maior orgulho. A camisa da OneFootball eu visto com a camisa da OneFootball eu visto com a camisa da OneFootball eu visto com o maior orgulho.